Música Música Perdão Obrigado. Não confie, Léo. Não acredito nisso. Olha para frente, amor. Vamos lá. Para frente? O que você estava dizendo? Vai com calma. Ah, foi para mim. Bem-vindo. Nós da Blue Technologies Group investimos em ideias. Nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento trabalha sobre novas formas de tornar nossas vidas mais fáceis, saudáveis e felizes. A questão é que vocês não cuidarão do mundo, e queremos que você faça parte do seu. Juntos podemos fazer tudo com uma comunidade única. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.